voltando aqui do New World tô aproveitando pra guardar umas coisas aqui que eu não sei pra quanto eu vou usar isso aqui, isca de vagabundo, também não sei, pena vou guardar, tintura vou guardar vou deixar isso aqui, isso aqui dá pra sucatear, medalhão vamos guardar esse medalhão aqui, lá que a gente precise essa aqui, como é que tá? não, não, no sucatear também, beleza esse aqui também no sucatear, entendeu? ah, dá pra fazer direto, madeira, beleza tá, antes de pegar umas missões da facção ali, no outro vídeo tem que fazer alguma coisa aqui, agora, ó, tem uma marcação ali, vamos lá ver o que que é não sei o que que é vamos lá vamos aceitar, beleza tá, agora aparece uma outra missão ainda tem alguma coisa pra mim ver pra cá no mapa eu queria achar um quadro de missão da cidade, deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês acho que é aqui é isso, o que que é isso aqui? ah, entreposto comercial, é pra comprar e vender, tá beleza então aqui no meio da cidade, entreposto comercial essa pessoa ali não não deve ser por aqui pras roupas pra gente cozinhar ah, vamos cozinhar fazer umas refeição o que ele se dá pra fazer é aquela poção isso dá refeição não? ah, tudo que eu não aprendi que legal não dá pra fazer outras coisas aqui só cozinhar tá, vamos ver se a gente acha o lugar que eu quero não é aqui aprimoramento de mapa tem uma olhada aqui guarda ventos coletar o que é mais que eu vou fazer missão bastante então aprimorar bastante essa parte tá eu quero o quadro da cidade tem uma coisa pra ler aqui aqui pra viagem rápida aqui é o baú tá da onde é que eu vim mapa cadê minha fuga? eu tô aqui o que é que eu tenho como viajar? eu tô aqui estalagem opção invasora eu tô aqui a gente dispensa cozinha coutume cozinha coxin cozinha fundição máquina dta repositorio arcano quadro de projetos da vida tá beleza show de bola para mostrar para vocês se eu chegar lá eu aviso aqui ó boa e a gente pode pegar a missão a caça dessa vezes vou marcar também não precisa-se de piscadores esse que eu não fiz aí o progresso vamos lá então vamos começar vamos fazer da facção fazer o que está mais perto aqui o igual e a gente volta quando chegar na localização e aí O que é isso? Dentro da floresta, procure qualquer corrupção nas áreas listadas e elimine-se. De frente para o lado sul, dentro da floresta. E agora? Tem mais um para cá. Vamos ver o que é. Tem uma. Um lobo. Precure balança. Ai. Ai. Errei. Cadê o lobo? Vou pegar a espada. Beleza. No rancho Cooper. Desenterre. Sonho. Despera. Tá. Acabastado. Um... 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 O que é que é isso? É um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Solo. Boa. Não posso escolher. Solo tem que procurar nos baús também. Solo 3. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Boa, já voltou. Um minuto. Um minuto. Tá travando. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Dentro do rancho. Então deve ser ultracurto só. Vamos ver. Um minuto. Não é? Tá. Na casa de... Na casa... Dou isso pra lá. Não é pra cá. Ah tá, aquele lá. Então vamos lá, pra casa da medril. Tem que botar comida. Procure balança. Ah, tem que... A gente me foi agora. Vamos lá. Vou até pegar umas balanças. Vamos ter que fazer... Um acampamento aqui por perto. Vamos ver. Tá aqui. Deixa eu achar um lugar... Aí. Beleza. Profeccionar. Espada não. Cadê a expulsão aqui? Boa. Fazer uma expulsão de cura que daí a gente não morre tão fácil. De novo. Procurar as balanças. De novo. Procurar as balanças. No. No. Não. Nós temos entrada com um hindi. Ok... 3... Tem todo mundo aqui. Tem todo mundo aqui. Tem todo mundo aqui. Boa, mais um balanço, falta 3. Está spawnando, não quero papo. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu chegar em um canto aqui Seguro Desde não sei que horas Eu já saí, já voltei, já acendi fogo Já cortei lenha Ai Agora me ataca Cadê vocês? Morreu? Mais um já foi, falta só um Ai Não sei que eu tenho me atacando Sai capeta Tá bom Vou encerrar por aqui Tomar um chimarrão E a tarde a gente volta pra fazer alguma coisa por aí Valeu Obrigado a todos e até a próxima em New World